A cidade de Mantena, um rapaz de 18 anos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil após a PM o prender pela suspeita do crime de tráfico de drogas. Os militares receberam a informação de que ele estaria realizando o tráfico dentro da própria casa. Ao chegarem no local, os militares foram recepcionados por ele mesmo, que negou as denúncias. As buscas foram realizadas no interior da residência pelos militares e também pela cadela policial Atena. Por fim, foram apreendidos 19 pedras de craque e outras porções do mesmo entorpecente e quase R$ 200.